Eu vejo a luz do teu olhar Como uma noite de luar Luz que me guia onde eu for Você, meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba que é só teu Meu verdadeiro amor Eu juro Por mim mesmo Por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor não acaba jamais Vou te amar 4, 6, 5 pra 6 Com cola ainda firme Ou seja, a gente tem um caminho aqui pela frente Eu juro Ai, ai, ai Não vai acontecer o negócio Antes do outro, não Não, né Não, não Não acontece Não acontece De novo, né Não tem essa palavra Relaxa, 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 relaxa Minha filha, sai logo, minha filha Resolve isso daí Não tô aguentando É muito difícil não É difícil mesmo Respira, concentra na respiração E vai conversando com Maria Clara Chama ela Tô aguentando muito tempo, tá com dor Obrigada, você tá sendo muito forte Não tô aguentando Tô aguentando muito Respira Foca nela, vai chamando ela Eu quero mais Conversa com ela Tá sofrido pra mim Vem, mamãe, tô te esperando Quer que avalie de novo Pra ver se teve alguma mudança A gente não tiver Eu quero mais Maria Clara, mamãe foi muito guerreira Passou a noite toda Esperando você chegar A gente tá esperando muito você aqui Você vai ser muito amada Você vai ser muito amada Música 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 Música